Bom dia pessoal Pessoal Aqui ó Tá chegando mais perto Assim que eles tiram a bugueira Aqui voltando pro ninho Interessante né gente Do Lin Davis É muito garrancho Muito garrancho A farmia deu até derrubar os ovos E aqui tem novidade Também aqui ó Estão voando Vamos fazer mais uma limpeza aqui Ó pessoal Mais outra ovinha aqui ó Tá com ciúme do ninho Tá com ciúme Ó Acredito que essa é fêmea Se eu me afastar aqui um pouquinho E ela vai vim ó Tá ficando ciumenta já Falei ó Falei que se eu me afastar um pouquinho aqui Ela vem ó Quer ver que ela vai vim por mim Ó lá Eu falei que você vim por mim se eu me afastasse Pessoal um chama que é rato de asa Outro chama que transmite muita doença Porque é rato de asa Porque tem não sei o que É Digamos assim Todo tempo todo mundo criou isso aqui Eu nunca vi doença não Pode ser pessoal Aqui da cidade Por viver nos esgotos Transmita doença né Mas criadinha assim no sítio Eu nunca vi dizer não pessoal Tirando o quince que eu sei que cria Se eu desovar e você não botar um tiquinho de massa de puiga Daí Não sei o tipo de doença não Que causa não Vim Porque dentro das cidades Aí ver dentro dos esgotos né Realmente pode transmitir doença Agora aqui solto no sítio A gente é moleque pequeno Nós mesmo chegou a criar Solto É Tem um invizinho Tudo que criava Quando eu digo criava Era muito mesmo pessoal Não era um, dois não Assim não Era de rebanho De rebanho mesmo O mal que ele fazia Era quando dava com a roça de mídia O povo Aí suamos viu Não era pertinho não Ele dava com a roça de mídia O povo de feijão de corda Aí ele baixava e comia muito Fazia muito estrago O pessoal metia a tira E ele saia Não sei não De nenhum tipo de doença Que eles causam não viu E também tem a história De um berrozinho Que é um tapuruzinho Que cria na cabeça Do Dos buguelos Acho que é a mosca Que põe aquele germzinho Isso aí eu já vi também Quando nós criava Mas é doença Para eles mesmo Passar aqui Pessoal aqui Eu não estou com nada Aqui desse lado de cá Eu estava com Estava com os gans Aí troquei mais um menino No pato Troquei mais um menino No pato Tá aí Estou pensando De comprar umas duas galinhas Para botar aqui Para quando quiser comer uma Porque logo logo Vai pegar o Tempo do inverno também Quando pega o inverno Fica um mambeiro danado Aqui O pé de maracujá Tá caindo Mas agora também Acho que ele vai morrer Também pessoal Porque ele está Muito velho Já também Porque o maracujá Não se dá nessa frieza Aqui não De maneira nenhuma Ele se dá nessa frieza Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Fica todo mundo Com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado